A minha família sempre foi religiosa, sempre foi da igreja, daqueles assim, rígidos, sabe, ríspidos, muito duros. Eu cresci dentro da igreja sendo serva, sendo uma pessoa muito dedicada, com muito medo de cometer pecados, sempre focada nas minhas coisas. Enfim, eu fui crescendo, fui tornando mulher, já estava com 18 anos de idade, quando me senti atraída por um dos irmãos da igreja que tinha a mesma idade que eu, ou no qual ele também demonstrava interesse em mim, e nós começamos a nos aproximar e buscamos tentar um relacionamento para quem sabe no futuro nos casarmos, né, porque cristão não fica cristão na mora em casa. Então a gente começou a ter um relacionamento, mas esses relacionamentos de igreja, que é mais de mão dada, nada de beijo, né, certinho. A família dele conheceu minha mãe, minha mãe conheceu a família dele, todo mundo estava de acordo. O meu namorado tem um irmão que estava noivo de uma irmã da igreja também. E a gente passou a se apresentar, se conhecia que a igreja era grande, tá, a gente não conhecia todo mundo. A gente passou a se aproximar, conhecia o irmão, conhecia a noiva, foi tudo muito tranquilo. Até que teve um dia que estava no meio do culto e a igreja do banheiro é atrás, assim, da igreja, onde vai para o estacionamento. Então eu saí da igreja e caminhei o corredor da igreja e fui para trás, e que é o banheiro feminino e masculino. E quando eu estava saindo do banheiro, o meu cunhado estava entrando. E ele foi e me pressionou contra a parede. Quando ele me viu, ele entrou na minha frente e eu, assustada, falei, oi. Ele, oi. Falei, tudo bem? Ele, tudo. E ele se aproximou, assim, de mim e eu fui para trás e ele veio para frente. E ele meio que me pressionou na parede. Eu falei, o que você está fazendo? Está maluco? E ele pegou e me deu um beijo. Na boca. Eu achei muito estranho, eu fiquei perplexa, fiquei parada, ele foi para o banheiro, eu não consegui me mover e passava mil coisas na minha cabeça. E como tinha acontecido isso, eu pensei, meu Deus, eu pequei, eu errei, não está certo, ele é noivo de outra pessoa, ele está traindo a noiva dele comigo, eu já montei toda uma fita na cabeça. Pensei, só tem uma pessoa que eu posso conversar para poder me ajudar nisso. E eu fui conversar com o pastor, porque eu confiava no pastor, né? Então eu cheguei no pastor e comentei que eu estava saindo do banheiro, meu cunhado estava entrando e ele me deu um beijo e eu estava sem saber o que fazer. E aí começaram os julgamentos. Eu pensei que iriam me ajudar, mas não. Começaram a falar que o que eu tinha, eu tinha feito, tinha sido errado, porque ele era noivo, que eu tinha seduzido ele, né? E olha que eu sempre fui uma menina, como eu sempre fui da igreja, era uma menina muito tranquila, não usava roupas curtas, não era chamativa. E eu sei que essa culpa não é minha também, as pessoas tentam parar com isso, de achar que a culpa é sempre da mulher. Porque a mulher é bonita, então eu vou ter que andar cômodo daqui a pouco, entende? Então fiquei muito chateada com os julgamentos. Chamaram a minha mãe, o meu cunhado, a noiva do meu cunhado, o meu pastor e minha pastora. Aí ficou o pastor a pastor, o noivo com a cunhada, minha mãe e eu. E aí na hora, a noiva começou a falar, um monte de bacharia pra mim começou a falar que eu não prestava, que eu não era digna, que eu não era mulher, que eu não era abençoada, que eu nunca ia conseguir ser feliz porque eu tava galanteando o noivo dos outros, que eu tava tendo adultério porque eu já tinha o meu namorado, sabe? Foi só xingamento assim, coisas que me elevavam ao mais baixo nível. E eu falando pra ela, mas não foi eu que beijei ele, foi ele que me beijou, fala pra ela. E eu ficava falando, fala pra ela, fala pra ela que foi você que me beijou. Aí quando ele viu que a noiva dele tava me julgando, que o pastor e a pastora tava tipo concordando com a noiva, a minha mãe tava concordando e eu tava ficando culpada de tudo aquilo, graças a Deus pela misericórdia de Deus, esse homem teve coragem, ou Deus usou a boca dele pra ele falar assim, foi eu. Cara, quando ele falou, foi eu, todo mundo parou, ficou olhando pra ele e falou, foi eu que beijei ela. Ela tava saindo, eu tava entrando, eu parei ela, eu entrei na frente dela, eu dei um beijo nela. Na hora a noiva dele falou, eu não acredito que você fez isso, mas ela tava te seduzindo. Ele falou, não foi ela que me seduziu. Foi eu que fiz isso, eu que beijei ela. Eu, realmente, se você acha que isso foi um assédio, me perdoa. Eu tava na brincadeira, eu não pensei que realmente eu ia te beijar, eu tava brincando com você e acabei beijando, não era minha intenção. Não gostaria de repetir isso, me pediu perdão ali na frente de todo mundo. Aí a minha mãe, nossa, que ódio. Minha mãe virou e falou assim pra noiva dele. Ó, minha filha, não termina com seu noivo, não. Isso aí é normal, relacionamento tem dessas coisas mesmo. Eu prometo pra você que a partir de hoje, minha filha vai ficar bem longe do seu noivo, né filha? Como se, tipo, a culpa fosse minha e o cara falando que não foi eu, sabe? E aí minha mãe me catou pelo braço e a gente saiu e, enfim, ela ficou com ele, virou noiva dele, meu namorado ficou sabendo da história, brigou comigo. No final das contas, eu fiquei tão chateada, tanto com a posição, assim, da noiva, deles casarem na igreja, todo mundo ficou sabendo, todo mundo ficou julgando. Ah, o telefone sem fio foi horroroso porque cada pessoa ficou sabendo de um jeito diferente, vieram me julgar. Eu fiquei tão magoada com essa situação que eu preferi terminar o meu relacionamento, não quis, porque eu não queria fazer parte da família do meu namorado. Eu não queria ir num Natal e saber que lá estaria o meu cunhado com a noiva, que me xingou de tudo e que ele me assediou e eu teria que suportar isso e carregar o peso. Eu tive que sair da minha igreja pelo julgamento de todo mundo, então eu não quis passar por isso. Prefiri terminar o meu relacionamento, porque minha mãe, ela falou pra mim que ficava em aberto, dado ao que aconteceu, né, ela falou assim, é dado ao que aconteceu, se já rolou uma sedução de vocês dois uma vez, pode acontecer no futuro, então é melhor terminar mesmo, sendo que não rolou uma sedução, ele me agarrou, ele parou na minha frente e me beijou. Então, assim, eu não consegui enfiar na cabeça das pessoas o que aconteceu, eu fiquei muito magoada com o olhar machista da família, das mulheres, dos homens, de todo mundo, e isso fez com que eu me afastasse da igreja, nunca de Deus. Eu sei que a menina pura, a menina mágica, a menina incrível, a menina que ora, a menina que acredita, a menina que tem fé, a menina que tem gratidão, continua sendo a mesma, mas não dentro da igreja que eu cresci, porque eu vi que dentro da igreja que eu cresci, todas as pessoas mudaram a visão do que aconteceu, sendo que não era culpa minha. E muitas vezes eu fico me perguntando, Será que se eu não tivesse falado nada, teria sido melhor pra mim? Mas eu penso, quer saber de uma coisa? Foi melhor eu falar logo, porque pode ser que Deus também me dê um livramento, porque eu hoje tenho um relacionamento com uma pessoa incrível, uma pessoa que me ama, que me respeita, que a gente não tem nenhum pingo de um histórico negativo, e talvez ela era a pessoa certa, e Deus fez tudo isso acontecer pra eu não casar com a pessoa errada. Oi, minha cat, tudo bem com vocês? E talvez, infelizmente, a gente tem ainda dentro da sociedade pessoas que culpam a mulher por tudo, né? O cara tá ali assumindo que ele agarrou, que ele assediou, mas outra mulher está julgando, né? Por quê? Porque ela não quer perder aquele macho, porque ela não quer acreditar que o macho dela, que fala que ama ela, que fala que ela é única, que tá jurando promessas de amor pra essa mulher, deu em cima de uma outra mulher, agarrou uma outra mulher. Então, pra ela livrar o homem da culpa e cegar ele do problema, deixando ele sem essa responsabilidade do erro, ela culpa outra mulher. Porque é mais fácil ela cortar essa mulher da vida deles do que cortar o homem, que é com quem ela sonhou, com quem ela quer ter filhos. Mal sabe essa mulher que quando ela faz isso, ela dá asas pro homem fazer de novo. E dessa vez, às vezes, com uma irmã que não é da igreja, com uma outra pessoa da rua, em um outro momento, em outras ocasiões, e quando ela passa pano pra ele uma vez, sem deixar ele pagar pelas irresponsabilidades que ele teve dentro do compromisso dos dois, ele vai fazer de novo, de novo, ela vai criando dependência emocional, ela não vai conseguindo falar não, daqui a pouco a autoestima dessa mulher tá no chão, o cara tá traindo e a mulher sabe, e não tem voz e não tem força pra sair de um relacionamento frustrado. Então, um pinguinho de coisa pode te levar a uma bolha de problemas. Então, se você já passou por isso, deixe nos comentários sua experiência, me manda sua história pelo direct do Instagram, Facebook, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, um beijo e até o próximo vídeo.